Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo que dá fazendo em nosso canal, mas antes eu peço um favor a vocês que deixem seu like, compartilhem esse vídeo, inscrevam-se em nosso canal e também ative o sininho de notificações. E agora vamos para a notícia. Durante uma conversa, aonde estava Deolaine, Lucas, Petla e André, Débora foi questionada durante a conversa. Deolaine ficou bastante indignada e chegou também a contradizer contra André. A Deolaine então, pessoal, armou uma estratégia. A Débora, você quer deixar ela doida? É só falar, a Babi está te engolindo no programa, disse Deolaine para o André, gente. Ele ficou bastante assustado com isso, com a maldade que eles têm aí contra o grupo B. Mas eu quero saber a opinião de vocês, quem vocês acham que vai para a roça nessa semana, pessoal? Vocês acham, como ela falou, que a Deolaine acha aí, né, gente, que a Débora está sendo engolida pela Babi no programa, como ela mesmo disse? Deixa aqui nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. E é isso aí, gente. Para quem vai sua torcida para ganhar este reality, deixa aqui nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.